Realmente, as coisas não aconteceram por maldade, foi uma mera diversão, apesar de que não é das mais adequadas, mas sim que nos deixamos levar pela curiosidade, pelas emoções e pela ironia. Portanto, dimos desculpas a todos vocês, que de qualquer forma estamos cientes de que manchamos e denegrimos o prestígio da nossa sociedade em geral e dimos as mais sinceras desculpas a toda a sociedade e a todo mundo. Tchau, tchau.